Por que tão sério? Eu achava que minha vida era uma tragédia, mas agora eu percebo que é uma maldita comédia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer isso. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Mamma mia Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?